Hoje pela manhã, rapidamente isso aí, saia da dor, condro leve, por isso se apreendeu um padre. Estamos no fim do mundo, estamos no fim do mundo. O que é esse padre? Ele é acusado, sabe do que? De abusar sexualmente de menores de idade. Ah, padrinho sem vergonha, padrinho sem vergonha. Padreco, padreco, o que é seu está guardado. Zé Porto, que barbaridade, né Zé Porto? Onde é que está o celibato? Porque antigamente, não só padre, padre, freira, tinham que ter um juramento realmente de celibatário. Mas esse caso de Sinop é diferente. O que é que aconteceu lá, Porto? Pois é, Edvaldo, infelizmente, né, essa história da violência sexual permeia praticamente todas as instituições e, como você disse aí, a gente acompanha isso também dentro do ambiente religioso nas igrejas. O padre Nelson Cote, de 54 anos de idade, foi preso na manhã dessa quinta-feira no cumprimento de um mandado de busca e apreensão e prisão também contra ele. Uma propriedade que ele residia lá no município de Sinop, na zona rural, uma chácara. Ele já vem sendo investigado há um bom tempo, o caso, né, o inquérito foi tocado pela delegacia da mulher, também da infância do idoso, né, de Sinop, que representou na justiça o pedido, né, de autorização pelo delegado para justamente fazer essa condução do padre. Por quê? Ele é acusado de abusar, estuprar um garoto em três fases da vida desse menino, aos sete anos de idade, depois aos treze anos e aos quinze anos. É tanto que no ano passado o garoto começou a trabalhar, inclusive, na casa paroquial em Sinop e foi onde, mais uma vez, ele foi abusado, segundo o relato da mãe que procurou o plantão da polícia civil e o delegado ouviu a mãe como também o garoto que confirmou essas informações todas e, claro, o crime cometido pelo padre. Por outro lado, um outro menor também, de 17 anos, procurou a polícia, foi ouvido pela polícia e relatou que, nos últimos três anos, ele vem sendo aí abordado pelo padre por atos libidinosos, também pelo mesmo acusado, o padre Nelson Cote. O que a polícia também já apurou, Edivaldo, é que o padre também fazia aquela ameaça velada, né, do tipo, olha, eu sou uma pessoa influente, né, conheço muita gente. E ele era, além do padre, o líder religioso da igreja, ele cuidava da igreja, da paróquia, lá que ele tomava conta, né, justamente, a paróquia Coração, Sagrado Coração de Jesus. As informações, Edivaldo, da polícia, colocando em relação a isso, suspeita de que ele também recebia menores adolescentes nessa chácara onde ele residia, a polícia está apurando isso. E, no pedido para a justiça, há uma solicitação para que os equipamentos eletrônicos dele, né, computadores, celulares, sejam periciados para saber se tem mais alguma informação. E, claro, o fato de tirar esse padre de circulação é justamente para que outras vítimas, perdão, Edivaldo, que outras vítimas possam procurar a polícia. Desculpa. E o que acontece? Além disso, também, é claro que a igreja já tomou um encaminhamento, o arcebispo de Sinop, Dom Canísio Claus, ele acolheu uma família, anotou o relato, já, dessa denúncia, comunicou ao padre, e o padre também tomou a decisão logo em seguida, e disse, né, para o bispo de Sinop, que ele não ia constranger a igreja e nem o próprio bispo, e que, para isso, ele preferia se afastar das atividades religiosas, ou seja, ele está afastado e está à disposição da polícia e da justiça criminal lá em Sinop. Mas são acusações muito sérias e, a partir de agora, a polícia levanta, né, continua com o trabalho, Edivaldo, para saber se existem outras vítimas ou não desse padre, que já tem aí dois casos confirmados e um garoto que vinha sendo abusado pelo padre desde os sete anos de idade. É uma situação complicada, lamentável. A igreja tomou esses encaminhamentos. É claro que isso abala a comunidade católica em Sinop, né, mas a igreja adotou uma postura muito clara. A diocese encaminhou, inclusive, para nós uma nota bastante extensa, explicando o que foi feito, os encaminhamentos e todos os fatores, né, quanto a isso. E a igreja, internamente, criou uma comissão também para apurar esse caso, e o padre está à disposição, né, dessa investigação por parte da igreja, uma questão religiosa, como também da própria justiça criminal em Sinop. Voltamos ao estúdio. É com você, Edivaldo.